Salve galerinha do YouTube, beleza? Seja bem-vindo aqui ao novo vídeo do canal DG Tutoriais E quem fala aqui é o Luiz Henrique, certo? Pra quem não me conhece, sou Luiz Henrique Não sou Douglas e nem DG, não sou DG sim, sou DG, haha, sou DG com muito orgulho E galera, antes do vídeo, o vídeo de hoje é dicas e como instalar o Save Game pro GTA 4.0 Valeu aí a todos que baixaram aí o jogo, menos de um dia aí, mais de 2 mil visualizações E a gente já tá chegando na 3 mil visualizações em menos de um dia, valeu aí a todos Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, certo? O canal aí já tá chegando na meta aí de 21 mil inscritos, certo? Valeu a todos que se inscreveu, tomo junto de coração, é Toys E também não esqueça de passar na nossa fanpage, certo? Nossa fanpage aqui, que já tem 1250 likes, 1200 curtidas, certo? E não esqueça também de tá instalando a nossa extensão que eu vou tá deixando aí na descrição do vídeo Então vou deixar os dois links, a fanpage e a extensão pra rodar aí, pra rodar o que? Aí galera, pra você saber na hora que tiver vídeo novo, certo? Desculpa aí, eu tô gravando aqui um pouco no silêncio porque tem gente dormindo em casa São apenas 4 horas da manhã, certo? Eu tô gravando uma gameplay aqui E galera, também não se esqueça de dar uma olhada lá no meu Instagram, certo? Dá uma olhada lá no meu Insta E também, meu Instagram Clica lá, me segue Aqui eu posto várias coisas que eu tô fazendo no momento Posto vídeo, posto várias coisas aqui Tem um rolê de bike, tem tudo aqui galera Pra você que quer me acompanhar aí na minha vida pessoal É, me siga no Instagram Também tem meu Facebook pessoal Facebook pessoal E Twitter também pessoal, certo? Aqui galera, nesse Facebook aqui Eu aceito só quem eu conheço, certo? Quem eu conheço E aqui É meu Twitter Você pode Tweetar aqui comigo Sempre eu tô tweetando aqui É, mas não novidade do canal Mas sim da minha vida, certo? Do que se passa Sobre a minha namorada E sobre tudo E também, vamos ver Então é isso aí mesmo galera Vamos direto pro vídeo E valeu aí a todos que se inscreveu Toma um giro de coração Bom galera, o vídeo aqui É, vamos tirar umas dúvidas aí De como deixar De como configurar o GTA E dicas mesmo Dicas são Não usar muitos mods, certo? É, já não instalei muitos mods Por causa disso Que dá erro, certo? Então é isso aí galera É, antes de tudo Após o GTA baixado Vocês vão estar Instalando um save game Correto? Se você já tem um save game Se você já tem um save game Aqui ó Documentos Já tem esse save game Aqui Quer ver? Aqui ó Já tem esse save game Você pode vir aqui galera Vem aqui E clica aqui ó Delete Sim Pode excluir Tudo que tiver ali Correto? Bom Os comandos são T Aperta TKP T Quer dizer Pra equipar os carros Certo? A partir do momento Que você estiver dentro do carro Você apertou T Você pode trocar A cor e a roda Recomendo você Trocar só isso Certo? É A garagem lá Que tem como você colocar a som Você entra nela No canto direito Ou no canto esquerdo Ou na tela abaixo Vai ter Os comandos Certo? Apertando o set Você pode estar escolhendo o carro Não use muito Esses mods De ficar escolhendo o carro E nem E nem de ficar trocando roupa Pra trocar roupa É só apertar 3 Não fica usando muito com frequência Não fica escolhendo o carro assim Tipo Ah não Não quero esse Quero esse Não quero esse Não quero esse Não quero esse Não Você tem que já Ir no foco da missão Já pegar o carro que você quer E já sair andando Certo? MDPM Você liga o som Tab Mais P Você abre o porta Mala Tab Mais M Você muda a música Pra frente Tab Mais N Você volta a música Pra trás Tab Mais L Você aumenta o som Tab Mais O Você abaixa o som Tab Mais J Você pausa As música Certo? Então é isso aí Os comandos São só esses Mesmo Não tem muitos mods No GTA 4.0 O projeto mesmo Foi mesmo Mudar Bastante O mapa Trazer aquele tom De realidade Assim mesmo Pro GTA Então vamos Então vamos galera Aqui pro vídeo Pra instalar A Save Game Você vai estar dando um clique Pronto Vai aparecer esse aqui E pressiona Extrair Para a instalação Não muda galera Não muda esse 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 destino Certo? Só clicar em extrair Pronto Já está instalado Pra conferir se está instalado Você vem aqui Procura pela pasta GTA Use e Furly Vai estar lá Tudo instalado Tudo certinho Tá vendo? Tudo certinho Tudo perfeitamente Certo? Já vai estar instalado Bora Save Game Já está instalado Bom Deixa eu Instalei meu GTA 4.0 Ele está com um pouco de lag Certo? O que vocês vão fazer? Muita gente já Já se perguntou Eu já apaguei meu atalho Aqui Meu atalho está aqui Muita gente perguntou DG Eu instalei Tá sem um atalho Certo? Tá sem meu atalho E muita gente instalou Aconteceu isso aqui Como aconteceu na instalação minha Olha lá O Windows não está Não está procurando O arquivo GTA Underline Sun É EG É Exe Certo? Executativo Acho que uma coisa assim Vocês vão clicar em procurar Já vai cair nessa pasta Você vai dar dois cliques Vai procurar Por Desculpa aí pessoal Vamos procurar por GTA Underline Sun Certo? Vamos abrir O jogo já vai abrir Você não abre Certo? Você não abre Você pode aqui clicar Não abrir Certo? Galera Se não tiver Se não tiver Feito o atalho Vamos supor Não tiver Tiver sem um atalho Vocês podem Deixa eu pegar o nome aqui Porque eu não quero digitar Vamos supor Você instalou Tá sem um atalho Ai DG Eu não achei meu atalho Na área de trabalho O que vocês vão fazer? Vamos clicar no menu Iniciar Computador Descolocar o C Arquivo de programa Vamos procurar por GTA Modificado Brasil Versão 4.0 Vou dar dois cliques aqui Certo? Vai vir aqui Certo? Enviar Aqui ó Clicar aqui Enviar para a área de trabalho Ou Ou se você não Preferir não fazer isso Você pode vir aqui Clicar aqui Com o botão direito Na área de trabalho Novo Atalho Procurar Computador Descolocar o C Arquivo de programa X86 e o X84 Acho Muda aí GTA GTA Modificado Brasil Versão 4.0 Vamos procurar por GTA GTA San Certo? Vamos dar dois cliques nele Pronto Procurar Vocês vão clicar em Avançar Aqui você pode estar Colocando o nome Que você quer Você vai lá e copia Ou escreve GTA Modificado Brasil Versão 4.0 E dá um Concluir Certo? Bom galera Você pode fazer isso Se não tiver Você pode fazer aquilo lá Se dá aquele erro De procurar Certo? Então é isso aí Clica com o botão direito Propriedades Compatibilidades Certo? Você pode estar Eu gosto de deixar O meu assim Desativar temas visuais Desativar a composição De área de trabalho Desativar Dimensões E exibições Em configurações De TPI Alto Certo? Eu gosto de deixar assim Mas muitos computadores Vai dar erro Certo? Clica aqui galera Eu vou desconfigurar tudo Certo? Você vai estar assim Talvez Vocês vão clicar aqui Em executar Vamos deixar aqui Windows XP Serve 2003 Serve pack 1 Certo? Vamos deixar aqui mesmo O pack 3 Galera Foi mal Esse aqui ó Windows XP Serve pack 3 Vamos deixar nele Certo? Vamos clicar aqui Executar Como administrador Em alguns computadores Já vai funcionar normal Mas no meu galera A minha configuração Eu gosto de deixar assim Os 3 aqui de baixo Ativados Certo? Vamos dar um aplicar Ok Pronto Mais uma configuração Foi feita Certo? Galera Mais uma configuração Que é Desfagrimentar O GTA Bom Para desfagrimentar Esse GTA É só a 4.0 Que tem essa Essa opção Certo? Que é a minha Que é a minha Versão Que eu Editei Certo? Então no caso galera Se você não tem A versão Vou estar deixando O link também Na descrição Desse vídeo Certo? Vocês vão estar Clicando com o botão Direito na área de trabalho Procurar Atalhos Certo? Procurar novamente Computador Vamos no local Que você instalou O GTA No caso No meu Instalei disco local Eu deixei no lugar Normal mesmo De instalar Certo? Eu deixei no local Recomendado Que eu fiz O primeiro vídeo E recomendei Se você não sabe Baixar também Eu vou estar Deixando o link Certo? Vamos clicar Em disco local C Arquivo de programa Vamos procurar Por GTA modificado Certo? Vamos vir aqui Nessa pasta aqui Config Certo? Nessa pasta aqui Config Que eu já deixei Dentro do GTA Dá um ok Certo? Vem pra cá Vem aqui no último Certo? Vamos dar Um espaço Menos S Maiúsculo Certo? Um espaço Menos S Maiúsculo Certo? Vamos clicar Ok Deixa assim Não Pode sim Renomear Certo? E coloca assim Coloca config Config no final Assim Só pra Só pra não Dar o mesmo Arquivo ali Certo? Isso aqui é só o nome Só o nome Se você querer deixar Assim Também pode Se você querer deixar Assim Como eu vou deixar Também pode Se você querer deixar Assim Pode Pode deixar de você querer Se você querer fazer Assim Também pode Mas eu gosto das coisas Organizadas Eu vou fazer Assim Vou colocar assim Config É assim Eu gosto de deixar Assim Vamos dar O concluir Certo? A partir do momento Que você fez Isso galera Você vai Vocês vão clicar Aqui Com o botão Direito Opa Opa Vocês vão clicar Com o botão Direito Executar Como administrador Vamos dar O sim Vai começar O processo De desfragmentação Do jogo Certo? Isso galera Vai deixar o jogo Mais leve E Vai Tipo assim Vai processar Muito mais rápido Esse seu jogo Certo? Desfragmentando Alguns PC vai ser rápido Alguns PC vai demorar Um pouco Certo? Isso aqui galera Esse procedimento Vai deixar Seu GTA Muito mais rápido Certo? E também Vai funcionar Muito mais Melhor Certo? Você pode Estar dando Um atualizar Na área de trabalho Então galera É só isso Se você gostou Do vídeo Você dá um link Favorito O vídeo Certo? Comenta aí O que está acontecendo Com o seu GTA Que eu vou estar Respondendo Certo? O canal Vai ter muito Conteúdo Ainda Pela frente Vai ter Aerotruque Se Deus quiser Um dia Vai ter GTA 5 GTA 4 Certo? Vai ter vários jogos Eu quero trazer Muitas gameplays E também Muitos mods Para vocês Mods Eu vou trazer Mais para GTA 4 Desculpa Novamente Galera GTA 4 GTA Sanders E Aerotruque Certo? É... Galera Logo Também Vai ter Vai ter MTA Aí no canal Não vai ser Serve meu Mas eu vou estar Fazendo gameplays De MTA Eu vou estar Deixando o serve Que eu estou Jogando atualmente Eu jogo no serve E eu não vou revelar O serve que eu estou Certo? Eu jogo as vezes Não sou assim De ficar jogando direto Mas eu jogo as vezes Se você querer Estar encostando lá A gente encosta A gente cola junto lá A gente pode até Gravar um vídeo Meu Skype É DG Tutoriais Certo? É... E-mail para contato Empresariais É... Luiz É... Luiz Underline Henrique Underline Digitais Arroba Hotmail Ponto Com Certo? É... Então é isso aí galera Logo mais Vai ter camiseta Para o canal Como eu falei Acho que eu falei No início do vídeo Se eu não falei Eu estou falando agora Logo mais Vai ter camiseta Para o canal O cara fez essa Para mim Ter um teste Para ter uma noção Então é isso aí galera Logo mais Camiseta para o canal Mas o canal Não está nesse patamar Certo? Então é isso aí galera Valeu aí A todos que Quintam minha fanpage A todos os inscritos O canal O canal só está assim Por causa de vocês Certo? Vocês são o culpado Disso Certo? Isso que está acontecendo Aqui com o canal Vocês são o culpado Obrigado aí Aos 1250 likes Na página Certo? São apenas 4 e 8 da manhã Eu gravando esse vídeo Para vocês Então é isso aí galera Tomo de coração Valeu Não se esqueça de baixar A extensão Certo? Tamo junto Falou galera É Tóis de Coração Tô 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 T Regal Tô 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 Obrigado.